O Procon Municipal de Alfenas notifica postos de combustíveis para repassar a redução dos valores de combustíveis aos consumidores. Então eu quero pedir, estou pedindo foto aí, eu não sei se está chegando na região, como é que está o preço? O pessoal fala no preço da região. Rafael Silva! Pois é, Demiro, olha esse trabalho do Procon, a gente vai mostrar em Alfenas, mas tem sido feito em vários municípios aqui da nossa região. Por quê? Porque a gente sabe que o preço já diminuiu nas bombas, mas esse preço está sendo repassado para o consumidor? É isso que o Procon quer saber. Por isso, 20 estabelecimentos lá em Alfenas foram fiscalizados e eles exigiram as notas fiscais de 27 de junho até o dia 5 de julho. Essas notas têm que ser encaminhadas ao Procon para ver se esses preços cobrados, os combustíveis, estão chegando, portanto, nas bombas para o consumidor. Conforme o Procon, essa notificação reforça a necessidade dos postos de combustíveis de cumprirem o decreto estadual, vamos falar aqui de Minas, o decreto estadual, mas não quer dizer que eles estejam cometendo irregularidades. É importante dizer isso. O Procon não foi fiscalizar, não é porque aquele posto está errado, ele quer reforçar que esse decreto precisa ser cumprido. Rafael, uma dúvida que o pessoal está me perguntando aqui, eu não sei se o pessoal está falando do preço de combustíveis aí na região, o pessoal, se estiver mandando, depois a gente olha. Agora é o seguinte, qual seria o preço exato? Isso que o pessoal quer saber. Quanto é que tem que custar o litro da gasolina? Quanto é que tem que custar o litro do álcool e do óleo diesel? Então o pessoal quer saber qual o preço que tem que estar nas bombas, porque não pode ser varginho um preço, três pontas outro, BH outro. Tem que ser um geral, porque isso aí não é... tem o frete também, entendo, mas precisa saber quanto será o litro desse negócio aí. Eu ia falar isso agora, eu não sou especialista, mas eu acredito que a distância da refinaria, tudo isso possa influenciar de alguma forma. Agora o preço tem que baixar nas bombas. Já existe um decreto estadual para que a questão do ICMS, para que seja baixado o valor no preço do combustível. E o consumidor precisa cobrar por isso. Do jeito que está, na minha opinião, ainda assim está caro. Ainda assim estamos pagando o preço.